Disse Salomão na sua Enfim da Sabedoria que há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para trabalhar, há tempo para descansar. E Jesus disse que um dia chegaria também o fim do tempo. Até o tempo tem um tempo de existir. Isso é para quem crê. E eu fiz assim, o tempo findou, minha mais recente canção, diz assim. Os selos abertos abriram cortinas, rasgaram os véus, o fim já chegou, deveras riqueza, comprará salvação, perdestes o tempo e o tempo findou. A besta emerge do mar e do chão, buscando ganhar suas almas perdidas, que loucas abraçam e beijam o falso, jogando por terra suas tristes vidas. E o salto zentou a um canto de glória, cumprindo a história que Deus prometeu. Lamentos e choros se ouvem no mundo, um sofrer tão profundo quando a morte se deu. Está feito agora tudo consumado, morreu o pecado e o seu pecador. Em glória ao céu, abraça e recebe os filhos fiéis do nosso Salvador. Em glória ao céu, abraça e recebe os filhos fiéis do nosso Salvador. Os selos abertos abriram cortinas, rasgaram os véus, o fim já chegou, deveras riquezas, comprará salvação, perdestes o tempo e o tempo findou. A besta emerge do mar e do chão, buscando ganhar suas almas perdidas, que loucas abraçam e beijam o falso, jogando por terra suas tristes vidas. E o salto zentou a um canto de glória, cumprindo a história que Deus prometeu. Lamentos e choros se ouvem no mundo, um sofrer tão profundo quando a morte se deu. Está feito e agora tudo consumado, morreu o pecado e o seu pecador. Em glória ao céu, abraça e recebe os filhos fiéis do nosso Salvador. Em glória ao céu, abraça e recebe os filhos fiéis do nosso Salvador. Em glória ao céu, abraça e recebe os filhos fiéis do nosso Salvador. Em glória ao céu, abraça e recebe os filhos fiéis do nosso Salvador.